Galera beleza? Esse pedidinho eu fiz aqui na distribuidora da minha cidade, uma distribuidora chamada DMC Distribuidora E aí eu tô fazendo alguns pedidos em várias distribuidoras e separei esses produtos aqui pra comprar com eles Porque eles tem um preço melhor nesses produtos, e é bacana que pode fracionar, pedir um pouquinho de casa O que tá precisando ali, e aí tem algumas peças da crona, por exemplo Esse joelho aqui eu ia comprar em outra distribuidora, fui fazer o pedido nessa outra distribuidora E estava em falta do joelho saudável de 25, galera E essa distribuidora tem um preço muito bom de crona E aí acabei que não comprou porque estava em falta essa distribuidora Fiquei até impressionado, falei como assim não tem joelho de 25, né? Mas eu tenho bastante joelho de 25 aqui na loja, mas eu já compro pra deixar ali estocado, né? Porque é um produto que sai bastante E aí pedi alguns nessa distribuidora da minha cidade Pra deixar aí no estoque pra não correr risco de a mais de faltar Enquanto eu compro em outra com um preço melhor, né? Então joelho de 25, soldável, pedi lá Então chegou também aí essa união soldável de 25 Esse também tá com preço muito bom Inclusive o preço melhor do que essa distribuidora Que eu ia comprar e faltou joelho Então avaliando Comprei essa união de 25 Já a união de 20 Essa estava em falta, comprei outra Que tava com preço muito bom também, inclusive na promoção Tá? Então união aí, ó União, galera, pelo menos aqui na minha loja Não é uma peça que sai muito, tá? É de vez em quando, bem raro aí ver um cliente ou outro Precisa de uma união ali Normalmente de 25 Que é o que mais tem saída, tá? Mas não é uma peça que tem tanto giro, giro tão alto, não Né? A união aí normalmente usa em 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 bomba d'água Porque quando a bomba dá defeito Só desenroscar, né? E tirar a bomba pra poder Fazer a manutenção Então normalmente é aquele Cano que segura algum aparelho, né? E você precisa remover esse aparelho Pra poder fazer manutenção Então união é algo bem específico mesmo, tá? Como se fosse uma luva Que você pode tirar e colocar Enroscar e colocar, né? Chegou também essa serrinha da marca Fertac, ó Eles tem um preço muito bom também Dessa serrinha bem simples Pra cortar cano mesmo Vem esse pacotinho com 10 unidades 24 dentes Então serrinha manual da Fertac Show de bola, né? Já aproveita aí, galera Já se inscreva nesse canal Clique no botão aqui embaixo de TV Que a gente tá todos os dias aí Quase todo dia Lançando vídeo pra vocês Com informações, dicas bem bacanas, tá? Deixe seu comentário aí Se ficou alguma dúvida, ó Então serrinha chegou também Da Fertac aí Essa chave Philips, né? É o tamanho de chave que mais tem saída Que é essa aqui, ó 3,16 por 5 Ou você pode comprar também 3,16 por 4 Que sai bastante também Que não é tão grande Nem tão pequeno Tá? E também não é tão fino Nem tão grosso aqui O ferrinho, tá? Então chegou aí As chaves Philips Da Fertac Ela tem imã, tá? Inclusive o imã é muito bom Gostei bastante dessa chavinha Um ótimo acalamento Um preço legal, tá? E pra finalizar Esses sifões aqui, ó Eles tem um preço bem bacana De sifão simples E esse sifão é da marca Delflex Tá? Sifão muito bom Bem embaladinho Embalagem bem bacana Chama a atenção do cliente Tá, galera? Então esse foi o pedido Um pedido bem pequeno Foi mais coisa que Essa distribuidora específica Tinha um preço legal Tá? E aí tem outros Produtos pra chegar aí E durante essa semana Eu vou lançando os vídeos Vai chegando Eu vou lançando o vídeo Fica ligado aí, tá bom? Então eu me inscrevo Pra você não perder esses vídeos Então um grande abraço Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau